Preciosas e preciosas do canal, já estamos aqui na Infodins, a fábrica de jeans maravilhoso feminino. Vai ter vestido, vai ter saias, vai ter plussais pra vocês aqui direto do fabricante. E essa banca aqui na rua Oriente, número 137. A gente tem vários endereços pra vocês no shopping e também aqui na banca. Olha que vestido lindo, gente. Todo com elastano, todo de botão, essa lavagem clara é sucesso, tá? Vendemos no atacado. A partir de quantas peças, irmão? Quatro peças aqui na loja e pra envio. Cinco peças a gente já faz envio, né? Entregamos no ônibus, fazemos correio também, transportadora. Então você que é atacadista, sacoleira, vem conhecer Infodins. Segue o nosso Instagram e vou deixar na barra do vídeo o zap também pra você entrar em contato. Olha esse jeans maravilhoso. Olha só, a loja toda linda pra vocês. Fabricação própria. Olha só, novidade, novidade. Banca de rua. Olha a Infodins aqui, gente, arrebentando. Sucesso, sucesso. Vamos ter plussais também. Vários modelos pra vocês em um só lugar. Olha que lindo. Todos esses jeans aqui com furto, com bastante elastano. Olha só esse modelo, gente. Lindo, lindo, lindo. A parte de trás, maravilhosa. Esse é o sucesso. Lá no Instagram, tá bombando também. Com várias fotos pra vocês. Olha esse chamise jeans, gente, lindo, né? Com bolso, sucesso. Vai no nosso Instagram. Olha, vamos ter a versão plussais também, né? Olha aí, ó, plussais pra vocês. Lindo, lindo, lindo. Olha esse conjuntinho também. É um macaquinho, né, gente? Olha só, lindo. Sucesso Infodins aqui na Rua Oriente, no número 137. É banca de rua pra vocês também. Aceita cartão também aqui, né, irmão? Aceita cartão, envia pra todo o Brasil. É sucesso a Infodins com esse modelo maravilhoso. Olha só. Vem pra Infodins você também. Sacoleira, tacadista. Olha esse sucesso. Aqui, direto no Braz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.